Mais um episódio do Pode Ninguém Ouvir Tudo bem, meu amorzinho? Espero que sim, espero que você esteja melhor Da que eu estou agora, com praça pra você Mas como a gente precisa de fato praticar aquilo que a gente fala, né? Todo dia nós estamos 100% Hoje eu não estou, mas eu quero almejar que eu estarei E espero que você também Então estamos aqui nesse momentinho tão gostoso Pra conversarmos, tá? Juntinhas, então fique super à vontade Caso você sinta, né? Necessidade de expor alguma coisa que você passou Em relação a algumas coisas que eu vou atribuir aqui, tá bom? Primeiro, contextualizando Eu estava dando uma, né? Repaginada, ou melhor dizendo Um gestrales em alguns designs que eu havia feito Há algum tempo, né? E eu vi que eu havia salvo um print de uma pessoa Que havia me solicitado, né? Pra que eu encaminhasse uma foto Na gratuidade E agora vamos dar margem A falar exatamente A forma como a pessoa pediu, tá? Abre aspas Amor, não tem como ser de graça Não tenho dinheiro agora Só uma fotinha do seu corpo lindo e nu E aqui, meu amor Fecha aspas, tá? Quero até trazer Uma questão muito íntima Pessoal Da forma como eu Me posicionei em relação a isso Trazendo um recorte da minha vivência Você faz o que você quiser Você quer Mandar foto De graça Faz O que você bem entender Com a sua autorresponsabilidade Ali, ó Ligadinha Mas uma coisa Eu não posso deixar de passar Batido É que Seja em qualquer Plataforma Que você e eu estivermos O quão diferente é A gente se comunicar De uma forma não violenta Tá? Não sei se você já leu Algum livro Sobre Eu já O livro Da comunicação não violenta Assim Modéstia à parte É um conteúdo à parte De grande Ensinamentos De técnicas Sabe? Pra Que eu e você Possamos aprimorar Nossos relacionamentos Pessoais e profissionais Tá? Então partindo Desse princípio Especificamente Né? Quem escreveu foi Marshall Muito bom Muito bom Porque nos dá A possibilidade De Enxergarmos Novas Perspectivas De como lidar Em determinadas Situações Que às vezes A gente nem imaginava Que poderia ocorrer Sabe? E É Muito oportuno Eu até posso dizer Que é muito responsável Emocionalmente A gente lê E Testar Essas técnicas Na prática Na nossa vida No nosso contexto O quanto que isso Impacta Positivamente Tá? Então Quem sabe Você pensar De que forma Você pode se entregar Sabe? De coração Pra essas conexões Que você faz Com outras pessoas Seja dentro De um contexto Adulto Ou não Seja na vida Pessoal Ou profissional Sabe? Eu sinto que A gente se entregar De coração A esses relacionamentos E A gente se libertar Né? De potenciais Condicionamentos Que eu e você Já tivemos Por efeitos De experiências Passadas É tão Divisor de águas Minha amiga Sério Então Partindo disso Né? Identificar E expressar Sentimentos Né? Sejam eles Na escrita Na fala E tudo mais Expressar Por exemplo Nesse momento Que eu li Isso Na época É Eu Não era Novata Né? Dentro do contexto De Vendas De conteúdos Na internet Então Não me pegou Tão de surpresa Na forma como Né? Administrar Essa demanda Assim Que assim É uma linha Muito tênue De você Pedir Essa situação Pra alguém Ainda mais Tendo ciência De que aquela pessoa Obtém ganhos Financeiros Por intermédio Daquilo que você Pediu Grátis Sabe? Eu acho Que isso De uma Falta De Senso Uma falta De Empatia Ao próximo Né? Ao ganha-pão Daquela pessoa Né? É como se eu Tivesse falando Assim Amigão Bora então Trabalhar aí De graça Tá bom? Independente Do que você Fizer Bora Bora Então Eu vou Continuar o papo Lá Essa pessoa Rendeu Mas Uma coisa Que acho Que cabe A gente Trazer aqui Com muito Carinho Muita gentileza É Administrar Como que a gente Se expressa Né? Nossa raiva De forma Não violenta Né? Transformando Quem sabe Esses padrões Negativos De pensamentos Que muitas Das vezes A gente Tem Né? De forma Talvez Não tão consciente Quanto gostaríamos Né? Mas Nada como Terapias Né? Nada como Uma rede De apoio Né? Pra poder Nos Dar um Direcionamento Com mais Clareza Né? E claro Né? Resolver Nossos conflitos Com os outros De forma Pacífica Né? Então trazendo Essas Reflexões Assim Extras Eu apenas Respondi assim Pra pessoa Não amor Aqui é profissional Ainda foi muito fofo Ainda coloquei Um emoji sorrindo Aí a pessoa Ainda continuou Ainda teve A audácia Né? A falta de Né? De Sensibilidade Profissional Com Né? Enfim Aí a pessoa Falou Ó Abre aspas Entendo É que não tenho Condições Eu que sustento Minha casa Não tenho dinheiro Pra diversão Fecha aspas Aí meu amor Vem aquela questão Hum Vamos lá Vamos ter Um pouquinho De De Ai ai Aprofundamento Sobre isso Que ocorreu Primeiro Né? Perguntou Respondi E ainda assim Estava justificando Aquilo que Foi feito A pergunta Então meu amor Essa questão Da gente Criar Essas Esses relacionamentos Interpessoais Sempre Baseando Em respeito Mútuo Compaixão E compreensão Então foi Esse uns Aspectos Né? Bem Pontuais Que eu fui Trilhando Desde então Porque não Foi o primeiro E consequentemente Não será o último Mas de uma coisa Eu falo assim Com muito carinho É Bora Bora colocar Cada Cada pessoinha Né? Colocar a mão na cabeça Assim Pensar Né minha amiga Se você Se você não é Uma herdeira Né? Possivelmente Então você Precisa Vender Né? Vamos falar assim De forma Escrachada Vender O seu tempo Para alguma Atividade Remunerada Tá? Aqui a gente Não está nem Especificando Cargo Função Empresa Estilo Né? Tals Então Vamos partir Desse princípio Cada pessoa Tem Né? Acredito eu Se não for uma herdeira Tem as suas contas fixas A serem pagas Né? Tem questões pontuais Para a sua mínima E básica Sobrevivência Então É uma tremenda Falta de respeito E sensibilidade Com uma profissional Seja ela quem for Né? Vamos lá Cabe aqui você também Dar Suas Seus pontos de vista Tá bom? Comenta aí É uma falta De Tato Eu sinto Sabe? Uma falta de É Acolhimento Em relação Ao trabalho Do outro Sabe? E aí Posteriormente A isso É Né? Depois desses relatos Tão íntimos Dessa pessoa Eu havia mencionado Uma alternativa Do qual Havia É Certas Prévias Certos Spoilers Né? Geralmente Nas capas De algumas mídias De alguns packs Que são liberados Lá no Privacy Existem esse spoiler Né? Então eu dei essa Alternativa X Né? Na época De uma plataforma E hoje em dia É o Privacy Pra mim Mas aí você Quem sabe Né? Se tiver essa Alternativa Aí E é sempre De uma forma Sutil Sabe? O meu marketing Adulto Hoje em dia É minha estratégia Eu não sei Se pra você É de uma forma Assim Mais sutil Trazendo uma pegada Mais pra aguçar Curiosidade Então eu não Já deixo Escrachado Alguma parte Do corpo Eu deixo Sempre uma Nuância De Né? De algo Tampando Seja um Elogio Um feedback Em alguma parte Do Né? Do meu corpo Algum blur Alguma coisa Que realmente Dê aquela Instigada Especificamente Pra que a pessoa Faça o desbloqueio E posteriormente Usufrua aquilo Baseado nas Né? Nas validações Né? De outros compradores Que já usufruíram Daquilo Enfim São várias estratégias De marketing Hoje em dia Né? Cabe cada um Testar Né? Qual que Cabe a sua Realidade Né? O seu jeitinho De que forma Você se sente A vontade Porque De uma coisa Que eu não posso Deixar de mencionar A questão Do comprometimento Com Você mesmo Né? Com as suas Questões Que você se sente A vontade É um dos pilares Assim Pra sustentar Essa vida Assim Bem Né? Diferenciada De criação De conteúdo Frequência Constância Quem sabe Eu até Vou dar Alguns bônus Aqui Que eu estou Me recordando Você ter referências Quem sabe De pessoas Pra poder Lhe inspirar E aqui Eu dou até Um adendo A mais Essas referências Não precisam ser Especificamente Quem sabe Só do seu nicho Né? Eu por exemplo Consumo Assim Referências Referências Muito aleatórias De diversos nichos De diversas Formas E plataformas Então Meu amor Testa Né? Testa Acima de tudo A forma que você Se sinta à vontade E acima de tudo Você entender Como Aquela Plataforma X Que você Está trabalhando Funciona Não é mesmo? E a gente Vai continuando Conversar Isso Já Já Minha eu Do futuro Tá? É Minha amiga Tem dias Na sua vida Se você Ainda não Recebeu Essa Perguntinha Talvez Você vai Receber Ainda no Futuro Tá? E Eu até Estou Aqui Com uma anotação Que eu fiz Que eu quero Trazer à tona Essa reflexão Bem Pontual Que eu acredito Que seja De muita Né? Pertinência Aqui Nesse Momento Quando Eu e você Temos Né? Vamos lá Um relato Pessoal Essa Clareza Essa Esse Entendimento Recheado De Intencionalidade De quais São Os seus Papéis E responsabilidades Profissionais Né? Atuais Isso vai Se modificando Né? Assim como Muitas coisas Na nossa vida Mas quando A gente tem Essa Né? Esse entendimento Com nós mesmas Poxa Peraí Quais são Hoje Os meus Papéis E responsabilidades Né? Profissionais No âmbito Dos meus Projetos Pessoais Ou Quem sabe Em algum Trabalho Fora Quais São De fato Eu acho Que a gente Esse exercício De mais Posicionamento De Né? De organização Das nossas Próprias Demandas Trabalhísticas Vai trazer Muito mais Né? Essa amplitude De mais Autorresponsabilidade De mais Autocompaixão De mais Gentileza Com você Mesma Né? E Com certeza Sem dúvida Essa questão Da responsabilidade Né? Da sua própria Autoresponsabilidade Em relação Como você Também vai Se posicionar Com sua audiência Né? Com os seus Possíveis assinantes Com os seus Possíveis inscritos No que você Estiver Inserida Tá? Então Trazendo essa lição De casa Por exemplo Hoje Um dos meus Papéis Responsabilidades É como Criadora De conteúdo Que é Dentro Desse papel Né? E essa Responsabilidade Profissional Que Ocorreu Essa dúvida Pontual Né? Dessa pessoa E aí Hoje Com 3.0 De idade Que eu tenho Eu sinto Que eu posso Cada vez mais Ter essa Maturidade De responder Mas Sempre Embasado Com pilares De uma Comunicação Violenta Fica aí Uma super Dica Que é Muito bacana Então Dentro Dessa Né? Desse meu Papel Responsabilidade Como criadora Existem Algumas Vertentes Né? Quem sabe Você possa Pensar Se se enquadra Para você Por exemplo Pesquisa De tendência Planejamento De conteúdo Produção De conteúdo Variado Né? Autopromoção Dos conteúdos E aí É que eu acho Super bacana A gente fazer Essa reciclagem Né? De questão De pesquisa De tendências Usando a nossa Usando Entre aspas De uma forma Muito amorosa Essas questões De interações Com a sua audiência E esses feedbacks Que eventualmente Surgem Né? Em qualquer Das plataformas Que você atua Então Eu gosto Muito Dessa abordagem De usar Esse parâmetro Né? De dúvidas Do que está Acontecendo Feedbacks Positivos Negativos E Fazer Essa Pesquisa E por exemplo Aqui estamos Nós Falando sobre Uma questão Pontual Que foi Trazida Atona No meu Contexto E aí você Reflita De que forma Você vai se Posicionar E Eu quero Até trazer Aqui Uma ferramenta Que vem Permeada Na minha vida Por uns bons anos Que é uma Ferramenta visual Não sei se você já Conhece a roda da vida Ela auxilia muito No processo de análise E reflexão Sobre a vida Para cada área Da vida E aí ele Te dá Essas alternativas De você se questionar Como que está Tá Então Eu vou aqui Abrir Para poder falar Com mais precisão Para você Existem várias Áreas da vida Não sei se você sabe Que a nossa vida É além do profissional Não é mesmo Já observou isso Então amor Qualidade de vida Vida pessoal Relacionamentos E profissional E é o profissional Que a gente está Abordando aqui Então Respondendo assim Não enchendo muito A língua Isso Porque Esse nosso bate-papo Ele é Uma segunda parte Diramos assim Do episódio Do número 26 Que já está inserido Nos agregadores De áudios E Como o Spotify E tudo mais Então Essa complementação De papo Hoje me traz Muito Insights De que Você me perguntou Hoje Foto Foto Vídeo Faz na gratuidade Não Porque eu estou Pautada De que Hoje Como criadora De conteúdo E os meus materiais Em que eu disponibilizo Materiais Totalmente Explícitos Com conotação Focada No entretenimento Adulto Ele não É gratuito Ponto Isso eu falo Com muita responsabilidade Tanto comigo Quanto com qualquer Outra pessoa Que está ao meu redor E aí eu falo Ele está dentro Do meu profissional Na parte de recursos Financeiros Ponto Será que você consegue Falar com propriedade Aonde você vai Impor limites Aonde não Porque se Porventura Eu fosse uma criadora Que me sentisse Realizada E satisfeita Proporcionando Distribuindo Essas minhas fotos E vídeos De forma Grátis Ele entraria Dentro de um contexto Profissional Como Contribuição Social Realização E propósito Porém Hoje em dia Como eu ainda Não sou uma herdeira Eu ainda Preciso selecionar A forma Como eu vou Monetizar As minhas rendas Extras Variáveis Não é mesmo? Então Pense De que forma Você está Utilizando Os seus projetos Profissionais Com essa Ênfase E clareza Com você mesma No que você vai Dispor Grátis No que você vai Pautar Uma monetização Entendeu? Isso não é um bicho De sete cabeças Pare e pense Você vai ficar Entre aspas Pedindo Implorando Para que um trabalhador Estar lá Fazendo sei lá o que Pedir para que a pessoa Exerça As suas atividades E não vai pagar Por exemplo O salário dela Tipo O que está acontecendo? É lei Várias paradas Enfim Então No que cabe Aqui Essa reflexão Já comenta aí O que você Pensa sobre Vamos ter mais Cuidado E zelo Com a atividade Que o outro Exerce Sabe? As vezes pode ter Uma linha muito tênue De você meio que Trazer um Um julgamento Um preconceito Ali embutido Sabe? Na forma como você Procede Com a sua própria Dúvida Porque até Fiz uma Uma liçãozinha De casa Que fala Essa questão Sobre a indústria Do entretenimento Adulto Propriamente Existem muitos Tabus E desafios Então Dentro desse Mercado de conteúdo Adulto Assim como Qualquer outra Provisão Existem muitos Desafios Então Uma das principais Preocupações Dos criadores É o vazamento De material E o preconceito Generalizado Da sociedade Que enxerga A criação De conteúdo Adulto Como uma forma Indigna E fácil De ganhar dinheiro Então vamos tomar cuidado Da forma como a gente Mesmo Quem sabe Se posiciona Em relação A esse tipo De dúvida Né? Porque assim Não vamos ser Hipócritas Em dizer que A nossa sociedade É pautada muito Na questão Do machismo Blá 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 Enfim Temos muita água Ainda pra rolar Mas No que cabe Eu e você Criadora De como que a gente Pode administrar Do que está dentro Do nosso alcance A gente no mínimo Ter clareza Do que a gente vai Né? Prazer esses limites Porque assim Infelizmente A pirataria digital Né? Tá aí rodando Infelizmente Mas Os conteúdos Protegidos por direitos Autorais Pirataria independente Do que tiver sido Pirateado É crime Tá? Então acho que é Válido a gente mencionar Que pegou um Conteúdinho De uma criadora E disponibilizou É crime Meu amor É crime Queira você ou não É crime Tá? Ponto Então fique atento Né? Assim Trazendo um Um bônus aqui Eu Até hoje Ainda faço Essa abordagem Junto com Departamentos Jurídicos De diversas De diversas Plataformas Pra retiragem E remoção Dos materiais Que são protegidos Com propriedade Intelectual Meus Sejam eles Fotos Vídeos Sabe? Minha imagem Que só eu Sei que eu sou eu Ali, né? Muitas das vezes Já foi tirado Grande maioria 99% Mas aquele 1% Ainda tá ali Sabe? É bem desafiador Então assim É um exemplo Assim Fora Que também tá Interligado Nesse assunto Né? Então pare e pensa Com carinho Tá bom? Seja feliz Seja responsável Com aquilo que você Mesmo está fazendo Mua